Possibilidade, só... Porra, pelo menos isso quando lançou era forte Até o turco hoje em dia não tá mais dropando direto Não, aquela unidade lá é idiota Não dropa, não faz aquilo lá Ela já foi melhor Ela foi nerfada, ela foi nerfada, muito ruim Não funciona aquilo lá Dropando, não tem dano contra a construção aquilo lá, cara E aquele elefante, aquele outro elefante lá Foi nerfado também? Qual elefante? Da oficina do circle, na moral, aquele elefante lá é roubado Ele foi nerfado, ele foi nerfado, sim Nossa, mano, aquele elefante é roubado Não, e era foda, né, cara Esse elefante aí Não, aquele elefante é muito doente, cara Ah, eu vou dropar um castelo defensivo, Farpa E vou ficar só... Vendo o que que vem aí É isso aí Só a gente tem que se ligar se o cara não for ajudar o... O pocket não ajuda o cara, né Mas daí eu chego... Mas daí você vem, é Meu Deus, cara, que viagem merda Tu escreve 14, então Caiu aqui, sei lá... Tô, 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 tô Caiu a live, viu? O pessoal falou que caiu a live ali Mas acho que voltou... Voltou, voltou Ah, ele tá reconectando, tá reconectando F5 shot Foi, foi, foi Vai, dale, dale Fui eu que desfazei Nem avisa seu cuzão Ué Não, eles falaram um já Ah, falaram? Aham Deixa eu ver quem tá comido aqui Deixa eu ver quem tá comido aqui Não, 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 é só dizendo que é isso Ah, me desculpa, não tenho culpa É Uh Que isso Ih, fiz uma cagada agora, monstra Normal GG É tudo que a gente quer escutar É tudo que a gente quer escutar É dizer que tu não vai cagar na monstra É a brecha que o Giovanni queria É, mas eu não entreguei, né, até agora, né Ah, não, 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 comece Tu não entregou Não, comece Você não entregou, não Você não entregou, velho Você não entregou Você não entregou Você não entregou nenhuma, velho Meu Deus do céu, cara Você nunca Não abre a boca Você não entregou nenhuma Joguei sozinho Só ficar pra lá Ah, vai dar mil de pedra Mil de pedra ou GG Agora Mil de madeira, senão nem faço arma Vai se fuder, cara Esse arena parece que tá grande, a base Os board tão lá Puta que pariu Ah, tá mesmo Tá esticado, velho Eu tô com o boêmio O que que eu faço, gente? Eu tô com o turco Puta, esse turco se ele meteu um fast chimp É, sei lá, hein Como assim? É a experiência pra onde, velho? Eu vou fazer Se ele meteu um fast chimp Eu vou fazer um... Filhão É a Tátia que você quer fazer É a mesma, mano Fala aí, fala aí, Farpy Você tem que fazer o jogo, né Você tem que fazer o jogo, cara Que é um... Cala a boca, Fole Não é o... Quem que fala que o Tomahawk não sabe jogar arena? Agora prova que tu sabe, pô E esse é o problema? Alguém falou Tomahawk não sabe jogar arena Então prova agora que tu sabe, pô Quem disse isso? Não sei, o cara aí falou Que cara? Aonde? Eu não lembro agora quem que era Alguém de nós? Chico, 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 Chico falou, Chico falou, pô O Chico, Chico, não o... O Chico, Chico, não o Chico, Chico Chico, broca Você lembra o que ele falou Na partida lá que a gente tava jogando arena? Tomahawk não sabe jogar arena Tomahawk não sabe jogar arena Tá bom? Então agora tu prova que tu sabe Entendeu? É uma motivação, Tomahawk É uma motivação Tá, então, mas eu tô perguntando pra você Qual o BO do Fast Chimp Do Fast Chimp Turco De verdade Cara Como segura? Tirar Light Cave, velho Tu tem que saber que é Light Cave? É Light Cave? Eu não sei, irmão Se ele for... Vai dropar Castelo Não vai dropar Castelo? Vou, vou dropar Castelo pra trás Se ele dropar na tua base Tu teria que ter uns Fast... Uns Light Cave pra tentar negar ele No Castelo Se ele dropar Castelo eu faço Padre Converte a Nizaru Agora O... Se ele fizer Fast Imp É foda Vem aqui, querido Até me baguncei aqui, velho Skirmish? Não, Skirmish com Fast Imp Não funciona É que é forte, tá? Tem que conseguir se defender bem Fechar com pedra É, eu vou fazer ali Daí você vem E depois... É, você tem que ganhar tempo, tá ligado? Porque ele vai atacar com horrível, velho Sim, sim Ele vai atacar com eco ruim Puta Olha a Nubice aqui Rolando Se ele dropar Castelo Eu acho que... Eu considero que é mais fácil Do que se ele for Fast Imp Entendo bem Às vezes o Fast Imp não encaixa O cara se fode Ele entrega o jogo só assim É isso que vai acontecer aqui Que aposta, tá? Contigo, Jovem? É, pô É uma Fast Imp boêmio? Não, não faz Fast Imp boêmio Porra, mano Mas você... Você tá de... Ele se sabota, velho Você tá de Itália Giovanni se sabota sozinho, cara Você tá de Itália, velho Você tá de brincadeira, velho Mas, gente... Ele se sabota sozinho, cara Caramba, gente Nossa Nossa, não pode fazer nenhum comentário Giovanni se sabota sozinho, cara Pelo amor de Deus, cara Cês tão muito pilhado É difícil jogar com o Giovanni, cara Você que não viu teu C de Pocket, meu Aí você... Aí você... O que eu quero ver? O que eu quero ver? Isso E você de Pocket É a mesma coisa que torcer pro Galo Ah, que tortura Meu Deus, cara Cara, chegou... Castelo agora Então ele upou com um Pop 25 Se eu tô com 27 Ele tá dois aldeões na minha frente Ele tá dois aldeões atrás Pop 25, turco? Cara, se é Fast Imp Ele teria ido na Feudal já Ele tá Feudal? Tá Ele tá Feudal Então é Fast Imp Foi Pop 25? Ele chegou agora Acho que não Acho que não é não Mas ele foi 25 Ele foi 20 Desculpa É o contrário Ele tá aí na Dark ainda Não é Fast Imp Então é Drop Castle dele Possivelmente eu explorava Nossa, eu tô... Cara, aquela partida Vem deixando burro, tá ligado? Ele deixou burro, vai É... É Drop Castle dele, então Drop Castle dele Tá, então é melhor Eu acho mais fácil defender É só Castelinho Uns Monk E tudo certo Converte o Janisro E Hashtag Fé Agora, eu buildei errado Tá errado o Fast Castle? Não tá dando certo? Cara... É, aqui é Fast Castle Tá, ele fez o Mercado E o Blacksmith Sim, tá errado Eu acho que eu devia ter deixado Pelo menos um aldeão a mais Na Food Então eu acho que clicou já, né? Eu vou clicar em alguns momentos Não, tu tá zoando Não clicou ainda Eu tô 50% aqui com o Rock Então beleza Não, sei lá Cara, 13 e 40, velho Calma Não foi tão horrível assim Foi ruim, mas não foi o pior Fast Castle Calma aí, irmão Foi horrível Horrível Nossa senhora, velho Calma aí, bro Horrível Calma aí Os caras falam com você Calma, bro Fica de boa Os horrorosos Tá de boa Calma É, acho que vai dar alguma coisa errada aqui Tô com muito pouco recurso O cara vai subir Vai subir aí Você tá vendo aí, ó O cavalinho dele dando patrão Na frente do seu portão aí, ó Tô vendo Já mata Vamos atacar junto Vamos atacar junto Chegou Cadê? Nada, hein Será que é Fast Imp? Não Ele não tá saindo, cara Vê ele lá no outro portão lá Ele não dropou nada Ele pode dropar na base dele também Dropar na base dele Ai, meu cavalo tá forte Meu cavalo tá forte Mas não tá perto do muro, então, cara Dropou lá dentro da base dele? Não, não faz sentido Seu cavalo tá normal, seu compadre Tá aqui, ó Tá na base dele Dropou, dropou, dropou Beleza Beleza, beleza, beleza Vou dropar um defensivo Dentro da minha base aqui E vou... Cara, e vou me defendendo E vou murando Corre com ele, Giovanni Pra você poder subir o caracelo Vai pro João Leão, já Vou fazer aqui do lado dos meus gold Ó, é bom subir aqui, ó Ouro aqui, ó Você não quer subir aqui? Você continua aí, Xuxu Você pega o ouro dele? Não, não Vou subir ele, né? Converter Janizar Pode vir Janizar o que quiser É, provavelmente vai vir Janizar Não, ele pode vir Janizar Mano, eu tô com um bagulho Vocês conseguem ver aqui embaixo do TC Tão com um bagulhinho quadrado, amarelo, velho Tá vendo? Posso lá, eu consigo ver Nesse TC meu aqui, ó Parece que tem uma coisa bugada, velho Não, acho que só você, mano Tá vendo? Tá bugado teu jogo Teu jogo tá bugado Pesado Ai, velho, na moral Pode ir que eu mato Se preocupa não Se preocupa não Deixa que eu mato aqui Quem que tá preocupado aqui, meu? Você, tá cercando Eu tô aqui pra te proteger, mano Não precisa fazer essas bostas, não Olha, que fofinho Eu tô aqui pra te proteger, meu amor Eu vou te proteger de todo o mal do inimigo É isso, ó Cheio de gracinha, né Tom? Você já ia tá fumando cigarro, mordendo a mão aí já Eu não fumo mais cigarro Eu não fumo mais cigarro Parei de fumar, graças a Deus Obrigado, Senhor Cristo Eu não fumo desde o dia O último dia de 2022 Fiquei Cara, eu vou aproveitar o quadro ali Ganhei um Kina Mas perdi um padre Aí é foda Não Calma, cara Eu vou arrancar esse castelo dele daqui a pouco O cara realmente, ele tá puxando Kina aqui Já, tá 30% Continua fazendo arma, não para não Tô fazendo Só tô parado aqui, mano Cara, o cara O Franco tá tirando Kina Deixa ele pegar, cara Que bom, ué Não, acabou Eu acho A menos que eles façam algum bagulho muito louco, velho Muito louco, ué Eu vou botar meu castelo já na minha base aqui Porque Esse scout do cara aqui tá meio estranho, tá ligado? Cara, eles têm que fazer um negócio muito louco, velho Não faz sentido essa build Nenhum, nenhum, nenhum Não faz sentido essa build Tipo, eu não tenho ideia do que eles estão fazendo Eu tô com medo Petardo na minha base, talvez Eu vou ver agora Eu tô com medo Eu não sei o que eles vão fazer Matei o... Tá com cara de petardo na minha base Petardo na tua base? Não Tá com cara, tá ligado Mas eu vou fazer o castelo logo, logo agora Só pegar a última das pedras Aí Calma, Clasminha Eu só não tinha... Só não tinha a porra da pedra, pai Cara, tu consegue pegar... Alguém tem scout? Pega esse scout aqui, velho Pra poder... Aí eu mato ele Eu vou pôr a minha vida com o teu Calma, irmão Eu vou pôr a minha vida com o teu... Com o teu padre Cara, esse castelo do turco aqui, velho Ele não vai fazer nada com esse castelo, cara Que porra é essa? E outro maluco tirando quina Vê se... Explode uma, velho Cara, tem dois scouts Tem um scout aqui e um scout aqui, ó, velho Gente, explora aqui, ó O scout do amarelo, cara Cuidado, velho Esses caras estão aprontando alguma coisa Ele tá tirando quina, é um maluco, velho Eu mato essas porra, hein Tô com medo Amarelo, amarelo Morro tá muito quieto Morro tá muito quieto Tá muito quieto isso aqui, velho Ixi, entraram, entraram, entraram Ajuda, ajuda, ajuda Era lá no fole Puta que pariu Nossa, velho Consegue ajudar lá? Ai, velho Aí tem que usar os scouts, velho Puta que pariu, velho Aí é foda Porque eu tô tacando Esse cara tava esperando Não, continua tacando aí Eu me engano Vai lá, você consegue tirar Algumas coisinha Ou... Ou... Farpa? Foda, full boom, velho Não tem nem uma madeira pra fazer Ah, vou tirar a coisa do castelo aqui Não, não Faz mais um TC lá atrás Isso, faz TC Isso, tá de boa Não, não, ele tá de boa Só fecha lá, fole Tenta fechar lá Manda pedra, manda pedra Manda pedra pra mim Pra eu fechar aqui Rápido Manda, manda, manda Manda pra ele, manda pra ele Mandei Fecha lá, rapidinho Boa, 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 boa Boa, tá de boa É quatro, é quatro Ai, velho Esquina lá, bicho Vai subir, vai subir Não vai subir Nossa, que spam Pior que eu tô sem loon, mano Então faz loon, pô Tem que priorizar isso aí, cara Faz loon, caralho Meu Deus Vai lá, custa Vai lá agora Faz o TC agora Tira de um TC Vai não atuar Cara, eles tão fazendo A gente já jogou A gente já jogou Uma arena igual Isso aí, Farpa Os cara Os cara atacaram Fizeram all in Meu ponto aqui Os dois É, aí, perderam Perderam Continua treblando Continua treblando Na mesma casa Ai Caralho, desmota Eu já vou clicar aqui, então, Rock Boa, então Tu vai chegar lá Tá de boa Tá de boa Fica calma aí, fole Tá de boa Eu tô calmo, mano Você só vai perder Ter ouviu que fechou Você fechou os caras Ataca ali, ó Faz um padre Faz um monastério aí, fole Vai convertendo ele, cara Ô, fole Vai perder aqui, velho Clicou agora? Nossa, aí fodeu, velho Bora, fole, hein? Cara, eu não tô Alguém consegue atacar aqui comigo? Cadê? Cadê os janissários? Deixa eu pegar esses janissários aí agora Faz um padre, fole Ah, não Ó, esses dois Que não matam aqueles janissários, olha lá Eu tô com umas coisas aqui também Mandei a base dele lá Relaxo Que buenas Cara, ele prejudicou muito A economia dele ali, cara Será que eles fizeram isso Só pra... Por causa do Giovanni, velho Por causa do... Ó, manda-se aqui na fole Me ajuda ali, velho Tô limpando pra ti Cadê? Será que eles fizeram isso Só por causa do Giovanni, velho? Isso o quê? Ele lá, velho Transferir a kina pra lá? Acho que sim, hein, cara Se quiser entrar, entra, hein Ah, não vou fazer isso aqui agora, não Vou clicar antes Tá correndo a impressão minha Não, tá correndo não Ai Eu já vi essa história antes, tá, Mohawk? O quê? Não, esse jogo a gente já jogou já, cara A gente já jogou, parece A gente já jogou essa partida aqui A gente já jogou essa partida, cara É a mesma coisa, cara Foi todo mundo em um, lá Calma, tá me defendendo lá, cara Os caras em um, velho Tu só vai ter que counterar Tu vai ter que counterar Vai tremar nos castelos aí, ó Ó, ó Vou ter que counterar o quê? Ah, é que eu vou fazer camelo, né Então, tipo assim, tu vai ter que... Nossa, nossa, velho Ratã eu vou fazer Tá Full ratã Eu só preciso de mais view no... Na... na pedra Tô fazendo bastante ratã Estou sendo atacado por... Nossa, azedou O que que me matou ali, velho Eu não sei o que que tem aqui Alguém tem scout? Tem scout, Farpa? Tem scout, Farpa? Não tem Eu vou fazer camelo já Fica o tiro aí Peraí Se tiver qualquer coisa, manda aqui, cara Porque o cara me matou ali com sei lá o quê Matou um view meu que tava ali Nossa, o cara tá imp, velho Eu sei O laranjinha é um refrigerante que eu gosto muito Derrubou... derrubou um castelo Derrubou dois... dois TC Tá bom, dá uma recuada agora Não precisa gastar, não Dá uma recuada Vamos... se reerguer aqui Aqui tem três cavalos Seu dentro do meu castelo ali, meu filho Faz favor Tá sem vida, mano Deixa eu dar uma juntada aqui de novo Vou ter que boomar aqui de novo agora Não, de novo Dá uma olhada aqui Só que tá na frente da minha base, Farpa Eu tenho medo Como vocês tão aí, galera? Tão muito bem Tão muito de boas Quer comida? Quem quer comida? Ah, eu Tá, é... canhaneiro Isso é bom Teus bagulho vão matar tudo, tá? Canhaneiro? Limão? É Mata, mata Teus bagulho e mata isso aí Ah, meu skier mata Vou fazer skier Não, skier não Teus ratã, porra É? Claro, arqueiro mata essa porra, velho Sério? Porra Oxi Tava sabendo, não Qualquer arqueiro mata essa merda, velho É o counter Sabe anão? Arqueiro mata isso, velho Ah, mas ele tem muita quantidade É quantidade Quantas que tem quantidade? Eu limpo isso aí já com meus camelos, velho Pera aí Vai lá Ui, ui, ui Não Eu acho que você mata ali, cara Será? Eu avanço contigo Calma aí, então Tá Vassa comigo? É, eu tenho 12 ratãs, né? Vai micrando, então, os caminhoneiros Vai, micrando, 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 micrando Ui, ui, ui Aí não Tomei a mais feia do que eu tomei na minha vida aqui O chat vai clipar O chat vai clipar Nossa, ele atirou no split, velho Ele atirou no split, cara Que feia da puta Ele atirou no split, cara Respeitei pra caralho agora Ah, deu bom, deu bom, deu bom Nossa, aí Tô tirando já trebe já Farpa Pra fazer arqueiro normal Agora eu respeitei demais esse cara aí Continua trebando aí, Giovanni Ué, mas o cara tá com cheio de respawn lá, pô Quer que faça pick? Acho que não precisa, né? Não Preciso de food pra upar a caminho da imperial, se tiver Tenho Então manda Fafafafafafafafafafafafarpinho Tá upando pra mim a imperial Ó, converte, vai converteando, né Esses porra, velho Ô, ele tá entrando aqui, viado Fecha lá Eu vou todo fechado, relaxa, velho Fazendo archer normal Olha a esquina Isso aí, isso aí, isso aí, toma rock Só tô com um pouco, velho Foca, foca as tuas farms e vê como é que tá Eu vou ter que tirar das farms, na real Eu tô com muita farm e tô com um pouco gold Tá bom Fazer um castelão aí Cara, você tem que ter mais armas, velho Eu sei, eu sei, eu sei, fica tranquilo Já tô trabalhando nisso Ó, você tá com um bagulho aqui, converte, toma rock Converti Agora que eu tô comendo imperial já, agora vai dar bom Cara, what the fuck, mas viu Não foram construir a porra dos range, velho Por isso que eu tô com pouco army, cara Cliquei errado, irmão Cara, essas coisas que entrega jogo, né, cara Mas, balística, o... Mano, o roxo vai foder a gente aqui, mano Muito burro, cara Que que o roxo é, mano? Mano, tá mais seis aqui esse litro Ah, eu tenho o camelo, se eu for tomar rock segurar, eu pego Quer inverter? Eu vou com o toma em você Inverte, pode ser, pode ser Pode vir Verdade, verdade, verdade Fala aí, fala aí Mas vem rápido, vem rápido Que eu tô meio fodido aqui Fazendo esquema imperial agora Eu tô invertendo, velho Aí, pronto, agora eu consegui fazer mais spread Ó, ó, eles vão vir pra cima agora Começa a fazer trade já, tá, galera? Ó, o meio mercado tá aqui, ó Ui, chatras não, chatras não Vem aqui comigo, então, ó, lá, ó Aí vai virar paladino, ó Tá, tá chegando meus camelos, pera aí Nossa, cê, fudeu Tá chegando meus camelos, pera aí Tem muito arqueiro ali, velho Ah, o zaqueiro eu não consegui pegar O meu arqueiro vai ter que matar, tá ligado? Ai, 2x1 Faça skirmish, faça skirmish aí, ô Faça skirmish, faça tudo Ah, pera aí, o Gil tá com os genoveses Por que que eu tenho que vir pegar os bagulhos aqui, cara? Entendi essa lógica de vocês, velho Você não tá de genovese, Giovanni? É, 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 é um zão de cavalo, cara Tá, tudo bem Não, 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 vamos seguir a tática Tá, então tem que pegar aqueles canhão ali, Fale Ou vir comigo aqui, Xuxu Vai, vai trabocando aí, velho Muito longe? Falta o quê? Falta o quê? Que recurso que cê não tem? Cara, avança, avança antes de virar pala Eu tenho muito camelo, velho Vem, avança, avança, cozaqueiro, velho Se não tiver castelo ali Pega os canhão lá, Fale Pega os canhão lá, cara Vai, 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 vai no zaqueiro, vai Ai, fudeu Aqui nós vamos ganhar, velho Boa, boa Ah, vou voltar, vou voltar Vai trabocando Pega os canhão, Fale Os canhão, Fale Tá indo, pô Mas o cara tampou, velho Só dois passou Mas nem matou, velho Só pra trabucar isso Vai ganhando tempo Fudeu Não, tamo bem, velho Calma Pede recurso, sei lá Eu preciso de exército O recurso que eu preciso é Soldados Prontos para a guerra Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Vem, vem, vem Bota na frente Tá, tá Mas só cuida do castelo Vai trabucando O que a gente precisa pra fazer mais esse trabuco? Tô full pop, velho Daqui a pouco eu já mando recurso pra vocês, tá? Aí, ó Calma, calma, calma Ó Ele tá com aquele negócio lá, ó Vai abrir minha base Cara, eu tenho uns camílons na base de vocês aí, velho Se quiserem Certamente Eu vou lim... Caralho, tá falta mal demais esse jogo Realmente Mano, é que eu não queria recuar, tá ligado, velho O que vocês querem recurso? Tenho comida, comida Comida, vocês querem? Não, eu tenho muito recurso, irmão Eu tenho muito recurso Tá, tá Vou pegar Vou, vou, vou Vou, vou pra cima Vou pra cima Vai pra cima Vai Pega o canhão lá pra mim, ó Manda um... Vai fazer labardeiro Se bem que deu uma estabilizada aqui Ó, vai Tem que pegar aqueles canhãozinhos do turco ali, cara Não consigo nem chegar perto Ah, vou dar a volta Tá muito forte, velho Volta, volta um pouquinho Ó, o cara tá vindo em mim Esse arrumarito é esperto, esse filha da puta Meu Deus, galera Não tem como perder isso aqui, cara Perder esse paladinho Vai, camelo Manda de camelo Vem, 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 vem Vem com o camelo, Farpa O cavalo tá longe Vem, Farpa Vem, vem, vem Agora, agora, agora Pega os canhão Vai, vai, vai Viramos o jogo de novo Vai, nós estamos puxando aqui, velho Eu e o Giovanni Agora, agora, agora Peguei, peguei, peguei Peguei Aqui? Camelo? Vocês querem... Mercado aqui, ó Mercado urgente aqui, ó Já tem, já tem Eu morri, é Eu morri, mas vocês conseguem Morri, mas passo bem Na verdade, não passo bem Eu perdi o meu mercado, velho O cara batou o meu mercado, velho O cara fez questão de bombardear o meu mercado Ajuda Briga, briga, briga Ai, velho Eu achei que... Manda lá pra cima Manda que vai subir o castelo Manda que tem... Manda que tem... Que tem aquela tech lá do caralho Que constrói mais rápido Vai, dale Dum, bum Vai, filho da puta Corre Foge Foge do meu castelo, seu filho da puta Porra Vagabundos Já vou ajudar vocês aqui Preciso de gold Agora eu preciso de gold Agora eu preciso de gold real Hoje eu estou fazendo trade, velho Tem que fazer... Tem que dominar os golds no meio do mapa, tá? Cuidado pra não avançar sozinho aí, tá? Só o... Preciso de madeira Quem tem madeira aí, Timão? Madeira também não tem, velho Alguém tem? Não Porra, ninguém tem madeira, velho Não, velho Os caras mostram imperial Puta Uma unidade vitoriosa, velho Bom demais Pega lá, pega lá, pega lá o canhãozinho, ó Não, não, tu é ruim, tu é ruim Recua, recua, recua Não, não arrisca, deixa, deixa Começa... Puxa as traves mais pra esquerda aqui, tá ligado, Júlio? Tô ligado Cara, pega o canhãozinho lá, pô Cadê, peraí Peguei Boa, boa, isso aí Só controlar o game agora, tô fazendo trade já Foley, quanto pra impar? Poxa, já impei já, ó Aí, não é fidalgo ainda, caralho Tá, carregando Cinco, quatro, três, dois, um Pronto Boa, boa, boa Agora é briga, agora é briga Agora é só dali Dali, 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 dali Volta, volta, não dali Volta, não dali Não dali, não dali Vai, vai, vai Farpinho, Farpinho Oi, oi Tô indo, tô indo, tô indo Caralho, só jogar partida de doido hoje? Assim não é uma partida tranquila? Vou pegar esse canhão atrás aqui Assim que é bom Cuida pra não perder Vou precisar matar, viu? Adeus Lamento Aldeões morreram Aldeões foram sacrificados hoje Calma, chuchu Uh Aldeões foram sacrificados hoje Maior e mais ousado Nossa, ele acertou uma pedrada no meio do meu negócio Ai Ai, como dói esses negócios aqui Cara, acho que ele matou uns 15 Eu neguei o castelo do cara aqui, viu, galera Acho que ele matou uns 15 negócios meio aqui, véi Oi, eu preciso de ajuda, Foley Que ele tá com aquela porra daquela artilharia Vai Não acúmutei o câncer Esse negócio do diabo aqui, cara Ah Quem quer comida? Quem quer comida? Eu quero comida O que que houve? O que que houve? Boa Lenda viva Lenda viva Mito Agora eu vou morrer também Mas tudo bem O cara vai matar minhas trebs lá, véi Ele tá voltando, ele tá voltando Ih E os canhão vai Vem, 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 vem Vem, não tem cavalo Vem, vem Bate, bate, bate Eu tô com medo Eu tô indo Não tenha medo, porra Não tenha medo Let's go Cara, eu tô controlando o mapa aqui, véi Vai, só dá tiro Dá tiro Só dá ali Nossa, ele acertou um tiro agora ali no meio dos meus bagulhos E que fudeu Galera, tem pedra sobrando aqui Pô, você não pegou os canhão? Você perdeu tudo, Foley? Perdi What? Me avisa se você pretende perder tudo O que que você tá vendo? Que jogo que você tá vendo? What, cara? Você perdeu tudo, pai Pegou aí, eu vou atacar o outro aqui, tá? Tá, beleza Sabia não, véi Tava vendo Ó, mercadão aí, Timão Já tá mercado aqui Aqui E lá, ó Já tô fazendo trade Ótimo Vocês são mitos Eu amo vocês Não tinha virado palada, Foley? Você não tinha virado palada? Tá, eu falei que cliquei palada Vou fazer os bagulhinhos pro trade ficar mais rápido até Fake news? É foda, hein? Não, não Fica aí, você me engana Fake news, véi GG, caralho Virei palada Clicou palada O cara vai... Nossa, palada não carrega nunca, mano Jesus Cristo Meu Deus do céu, ouro Preciso de ouro Nossa, cara Isso, véi É um roco do céu Tá roubando meu ouro aqui Roubando seu ouro, não Sai daí Nosso ouro É nosso ouro Cara, matei vários canhões ali Eu sou muito bom às vezes Nem sempre, mas... Nem sempre Mas às vezes, sim Eu vou perder meu castelo, véi Mas que merda GG GG Really? Ó, véi Fica aí agora Você não subiu palada ainda? Seu mentiroso Eu tô vendo, Fidalgo Que Fidalgo É verdade Eu tô vendo, Fidalgo, véi Que palada Mentiroso, véi Subiu palada Que maior fake news do jogo Subiu palada aqui Essa palada aí já tá mesmo Na hora que eu li Subiu palada Daí Pô, Dali Obrigado Daí eu olhei aqui Cara, mas não é palada isso daí não, véi Daí de repente Não, só agora que subiu palada Não é palada Literalmente isso daqui É um Fidalgo, véi Eu tô olhando, Fidalgo, cara Olha a palada Olha a palada no grupo lá Pô, cara Que isso, cara Meu Deus do céu, cara Olha a nossa palada lá Fala Olha ela No zap você mandou uma palada aqui? No grupo lá 75% palada Olha a palada do Fallen aqui Vai se fuder 77% cara Mentiroso, véi Justo agora que virou palada 70% palada Eu acho que o time deles Acreditou que era palada E daí Que puta O cara falou Puta, virou palada, véi Palada teutão Não, Gigi Não, Gigi Ai, esse palada Cara, tava fazendo até uns Caravancerais Ai, cara Caravancerais É foda isso aí Não, Gigi Não, Gigi